Música TVC, a TV do Correio da Manhã Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, dia 4 de abril. Hoje daremos destaque ao Teatro Dom Pedro em Petrópolis. A Secretaria de Trabalho e Renda disponibiliza mais de 4 mil oportunidades de emprego em todo o Estado. O Ligue 180, plataforma de denúncias de violência contra as mulheres, passa a ter a partir de hoje um canal de atendimento pelo WhatsApp. A Caixa Econômica Federal anunciou uma linha de crédito para pessoas com deficiência O empréstimo pode chegar a 30 mil reais. A Enel vai realizar atendimentos em Taipava durante o mês de abril com um atendimento móvel. Não há necessidade para agendamento. Os terminais rodoviários de Petrópolis passam a ter coleta de lixo eletrônico. A medida é garantida pela Lei nº 8.525, que foi aprovada no último dia 31 de março. O diálogo com o objetivo de valorizar o teatro em Petrópolis. Eu sou Richard Totzenberg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate de hoje. Começando mais uma edição para levar até você muita informação de qualidade. Nosso compromisso, né? Antes de mais nada, agradeço a sua presença, a sua companhia. Para você que também nos acompanha em Trigios, Teresópolis, Nova Friburgo, Partida Férias e Paraíba do Sul. Vocês sempre são muito bem-vindos a participar aqui com a gente. Além disso, mande sua mensagem, converse e interaja com a gente pelas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, nosso Facebook e também nosso YouTube. Em nosso site tvc16.com também é possível acompanhar a nossa programação ao vivo. Além disso, nossas redes sociais como Instagram, por exemplo, Correio Petropolitano e TVC Correio da Manhã. Você também pode nos seguir e compartilhar os nossos conteúdos. Vamos começar a edição de hoje falando sobre um noticiário e uma informação que a gente começa já com uma muito importante. A partir desta terça-feira, o Ligue 180, serviço telefônico que orienta e encaminha denúncias de violência contra as mulheres, passa a atender por um canal no WhatsApp. O atendimento será feito pela atendente virtual chamada Pagu. Inicialmente serão ofertadas várias opções de ajuda, mas a qualquer momento uma atendente da central pode ser acionada. A equipe central é composta somente por mulheres desde março. De acordo com o Ministério das Mulheres, o atendimento sobre a violência contra as mulheres era feito pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos por meio do Disque 100. Agora, com a separação dos serviços, o Ministério poderá coletar dados acerca da violência contra a mulher por meio do WhatsApp a serem usados na formulação de políticas públicas. O Ligue 180 funciona por telefone e WhatsApp 24 horas, todos os dias da semana, de qualquer lugar do país. Para acionar o Ligue 180 no WhatsApp, basta enviar uma mensagem de texto para o seguinte número. Atenção Você Mulher, DDD 619610-0180. Vou repetir para você, anote esse número e até compartilhe também. DDD 619610-0180. É o número do WhatsApp do Ligue 180 para fazer denúncias e buscar ajuda em casos de violência contra a mulher. A gente, daqui a pouco, vai inclusive chamar o nosso repórter Guilherme Matos para falar um pouco sobre a cidade aqui e a participação ao vivo, trazendo também sempre informações para você, viu? Não perca daqui a pouco a participação dos nossos repórteres. A partir da próxima semana, pessoas com deficiência vão poder financiar cadeiras de rodas, próteses e aparelhos auditivos, entre outros equipamentos, com recursos da Caixa Econômica Federal. A presidenta da instituição, Rita Serrano, anunciou na última segunda-feira o lançamento de uma linha de crédito para esse público. O anúncio ocorreu na posse dos novos integrantes do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD. Segundo Rita Serrano, a linha deverá ser lançada ainda este mês e emprestará de R$ 5 mil a R$ 30 mil para a compra, manutenção e reparo de produtos e serviços de tecnologia assistiva. Os interessados poderão pedir o crédito diretamente nas agências da Caixa. As parcelas poderão ser pagas em até 60 meses, ou seja, 5 anos. Coordenada pelo Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, a linha de crédito terá juros mais baratos que os do mercado, com subsídio do governo federal. As taxas serão de 5% ao ano para quem ganha até 5 salários mínimos e 7,5% ao ano para quem ganha de 5 a 10 salários mínimos. Além dos equipamentos tradicionais para pessoas com deficiência, como cadeira de rodas, aparelhos auditivos, próteses, a linha de crédito pode financiar a adaptação de imóveis e de veículos para pessoas com deficiência. Os mutuários também poderão financiar a manutenção, revisão e o reparo de produtos e recursos de tecnologia assistiva. Sempre é importante a gente pensar na pauta da acessibilidade e levar um pouco disso além, não só da questão financeira, mas também pelas ruas. A gente sabe que, por exemplo, em Petrópolis ainda há muita falta de acessibilidade para as pessoas, seja nas calçadas, seja nos transportes, em órgãos públicos. A gente ainda acompanha, infelizmente, uma longa trajetória para as pessoas portadoras, de deficiência e que ainda precisam de muitas conquistas. A gente espera que realmente esse serviço possa ser oferecido e que essa população possa ter direito a esses empréstimos para, quem sabe, fazer a manutenção ou a compra de algum equipamento que possa auxiliar na sua mobilidade ou até na sua interação social. O Rio de Janeiro voltou a ser um dos principais destinos turísticos do país e se consolidou como uma vitrine do Brasil para o restante do mundo. Os dias de sol e altas temperaturas, somados aos projetos de captação de viajantes nos principais emissores de turistas do Brasil, promovido pela Secretaria de Estado de Turismo, foram fundamentais para a retomada do protagonismo. Inclusive, o secretário de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, ele fala a respeito sobre essa iniciativa voltada principalmente a esse período de calor que a gente acompanha nesse momento. A gente vive um momento muito especial aqui no Rio de Janeiro. Foi o melhor verão dos últimos anos. A gente tem recebido tanto turistas internacionais como turista doméstico também, que o maior consumo de turismo doméstico é aqui no Rio de Janeiro. Lembrar que a gente teve um espaço ali na praia de Copacabana, o Verão Tô no Rio, onde a gente pôde receber quase 25 mil turistas pedindo informações de mais de 80 países. Esse projeto também percorreu as praias do interior do Rio de Janeiro, levando informação, ativando o turismo, fomentando a cultura. Então é um momento especial de retomada, onde os frutos estão sendo colhidos, toda a hotelaria, gastronomia, toda a área de hospitalidade e lazer têm celebrado esses números que são importantes aqui para a economia do Rio de Janeiro. Então a gente tem uma ocupação hoteleira média mais de 90% no Réveillon e no Carnaval e que se estendeu com uma ocupação alta durante todo o verão, que não ficou só no período do verão, porque a expectativa extrapola o mês de março. Então a gente tem um otimismo muito grande que esses números vão continuar altos e fomentando, como eu disse, a economia não só na capital, mas também no interior. O aumento da demanda nesse período de flexibilidade depois do Covid se deve, primeiro, à união das forças públicas, tanto Setur quanto Prefeitura, quanto Polícia Militar, quanto as autoridades públicas se uniram muito mais nesse período, que a gente viu também isso acontecer. As estratégias da Setur com relação ao mercado internacional visando longo prazo a uma demanda para o Rio de Janeiro, as estratégias dos hotéis também visando longo prazo a demanda para o Rio de Janeiro. Então eu acho que foi um conjunto de fatores que possibilitaram essa demanda maravilhosa que a gente teve em 2022 para 2023. Esse verão de 2023 a gente soube que ia dar praia e deu praia. Tipo assim, muita gente veio para o Rio. O Réveillon foi incrível, o Carnaval foi maravilhoso, veio muita gente. E graças também ao... A gente tinha um stand aqui na frente do turismo que, tipo assim, deu muito movimento, chamava muita atenção. Copacabana ficou muito cheia e isso trouxe muito movimento para o quiosque. Então isso é muito bom, traz muito benefício, traz muito trabalho, exige muita mão de obra, então a gente contrata. E aí só enche a cidade, só fica mais feliz. Agora a gente está na baixa temporada, parece que nem é baixa temporada, porque o movimento só aumenta. É a primeira vez no Rio. A verdade é que nos está gostando demasiado o que é a playa, o que é conhecer as montañas, o Cristo. Recomendo vir a Rio de Janeiro, a conhecer principalmente as playas, a tomar muitos caipis, porque é o melhor até agora, e recorrer. Têm que recorrer caminhando muito, por mais que cueste, é outra coisa. Totalmente recomendável. Quando eu volto a casa, o que mais vou comentar a meus amigos, a minha família, é o tema da gente, muito alegre, muito acogedora, e que te sabem levar ao ser turista. Viu aí, até mesmo turistas falando um pouco sobre como é a expectativa, como que é, na verdade, a experiência em vir para o Rio de Janeiro durante esse período de calor. O carnaval aqui também é um grande atrativo. Foi um pouco do que, inclusive, os entrevistados comentaram a respeito, comentaram ali sobre tomar alguns drinks também. E, lógico, a fala também do Gustavo Tutuca, que é o secretário estadual de turismo. É importante, lógico, o turismo ser amplamente debatido, levado até, não só para a capital, mas para todas as regiões do Estado, porque movimenta a economia, isso faz fundamental. Por exemplo, no caso de Petrópolis, que também é uma cidade turística, o turismo é fundamental para gerar economia, para que o comércio possa vender. O setor italeiro também possa ter lucro. Então, é sempre importante o investimento e ter, mais uma vez, o Rio de Janeiro como esse destaque. Também atrai turistas, não só aqui, de outros estados, mas também de todo o país, de todo o mundo, perdão. A gente vai continuar falando aqui no Correio Petropolitano Debate sobre notícia, mas agora a gente já vai fazer a participação, já vamos chamar aqui, na verdade, para conversar com a gente. o nosso repórter Guilherme Matos, porque a gente vai falar sobre saúde. Guilherme, está ao vivo aqui com a gente, no nosso telão. Guilherme, uma boa tarde para você. A cidade, infelizmente, registrou novos óbitos por Covid-19, é isso mesmo? Boa tarde, Richard, boa tarde a todos que estão nos assistindo nessa tarde. E é isso, Richard, infelizmente a cidade voltou a registrar óbitos de Covid-19 no mês de marco. Foram três óbitos registrados e a cidade tinha ficado 40 dias sem registrar nenhum óbito. Então, é um dado preocupante que, além de ser, desde dezembro, não haviam sido registrados tantos óbitos. Então, desde marco, até o momento, foi o mês que mais registrou óbitos neste ano. Além disso, a cidade tem 307 casos ativos da doença, sendo nove internações e uma está em UTI. Com os três óbitos que aconteceram em marco, desde o início da pandemia, a cidade já tem 1.759 óbitos pela doença. É, situação bem delicada, né, Guilherme? Infelizmente, a gente vê que a pandemia ainda tem causado aí, né, óbitos, enfim, gerando a tristeza de muitos familiares. Pergunto até para você como está a situação da vacinação também aqui na cidade. Algo fundamental, inclusive, para a diminuição dos casos graves da doença. É isso, Richard, né, a vacinação é muito importante e na cidade ainda tem muito, tem dado muito negativo nas doses de reforço. A primeira dose de reforço, só 59% da população tomou e a segunda dose, só 28%. E a gente enfatiza que já está disponível as doses da vacina bivalente, que além de abranger a COVID, a variante inicial da COVID, abrange também a variante Omicron. Então, você se protege um pouco mais. E essa vacinação já está sendo realizada nos 10 postos da cidade, os 10 postos com vacinas. E no momento, o público-alvo da vacinação são pessoas com 12 anos ou mais com comorbidades. Então, se você possui alguma diabetes, hipertensão, doença crônica ou diversas outras comorbidades, dá uma verificada no site da Prefeitura que você já pode tomar a vacina bivalente. E aí, você não precisa tomar essas doses de reforço, porque a vacina bivalente já funciona como dose de reforço. Além de abranger a COVID, a principal, a variante principal, abrange também a variante Omicron. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pelas suas informações. A gente volta daqui a pouco para falar com o Guilherme, mas sobre um outro tema, logo, logo a gente fala com ele aqui sobre um projeto de lei aprovado na Câmara. Mas a gente continua falando sobre saúde, porque esse é um tema muito importante. A gente vê a necessidade, como o Guilherme comentou, Apenas 18% da população petropolitana tomou a quarta dose contra a COVID-19 e pouco mais de 50% tomou o primeiro reforço. Então, é extremamente importante que você mantenha o seu calendário, a sua caderneta de vacinação em dia atualizado, porque a vacinação impede os casos graves da doença. Então, não deixe de se vacinar. Como o Guilherme também comentou, a vacinação bivalente já está disponível em Petrópolis. Ela já foi liberada para as pessoas com comorbidades acima dos 12 anos. Os idosos foram os primeiros a receberem o imunizante. Procure o posto de saúde. Procure se informar aonde está sendo aplicada essa vacina. E não deixe de se imunizar contra a COVID-19. A gente sempre traz essa pauta aqui para você. Aborda esse tema, que é extremamente importante. Manter a caderneta de vacinação em dia é cuidar da sua saúde, mas cuidar da saúde do próximo também. Vamos continuar dando destaque aqui ao nosso noticiário. A gente vai voltar então a falar com o repórter Guilherme Matos para falar a respeito de uma lei que foi aprovada no último dia 31 de março na Câmara Municipal e que determina a coleta de lixo eletrônico nos terminais rodoviários. É isso mesmo, Guilherme? Como que vai funcionar basicamente então essa iniciativa? Então, Richard, estamos aqui de novo e a gente está exatamente do terminal rodoviário do centro, que é um dos locais que vai ser instalado nesses novos postos de coleta. Lixo eletrônico é um problema sério, gera poluição, é perigoso. Então, se você tem que descartar filha, aparelhos eletrônicos, podem ser celulares antigos, computadores que você não usa mais, fica atento porque logo, logo vão começar a ser instalados esses postos nos terminais rodoviários, tanto aqui no centro, em Correio, em Saifava, graças a esse projeto que foi aprovado na Câmara, o projeto é de autoria do vereador Júnior Coruja. Então, é só ficar um pouquinho atento que logo, logo vão ter dispostos bem mais próximos cidadãos para fazer o descarte correto do lixo eletrônico. Perfeito, Guilherme. A gente até fala aqui a respeito sobre descarte de lixo, preocupação com a poluição. É sempre bom a gente ter alternativas para fazer esse descarte. Mas, além disso, Guilherme continua aqui com a gente e fala um pouco hoje, Guilherme, agora sobre a previsão do tempo também para essa terça-feira aqui em Petrópolis. É de chuva, não é de chuva? Ou como que vai estar o panorama para hoje? Então, Richard, de todos vocês que nos acompanham, hoje sem chuva, aquele climinha, como o nosso deportei Wellington já havia antecipado ontem, só volta a chover na quinta-feira, logo na véspera de feriado, mas só vai chover lá, até lá. Você pode sair de casa sem o seu guarda-chuva, só tem que se atentar com o casaco. As máximas de hoje são de 28 graus, um cliquinho é mais quente até, mas a mínima é de 14. Então, anoitecendo, já se prepara, vai sair à noite, só que com o casaquinho para se garantir não ter que passar aquele friozinho, porque vai esfriar, mas vai esfriar sem chuva. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pelas suas informações e um bom trabalho para você. Eu agradeço. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Nosso repórter participando ao vivo aqui com a gente no Correio Petropolitano Debate para falar um pouco sobre a aprovação do projeto de lei na Câmara, que agora, na verdade, virou lei e que vai colocar a coleta de lixo eletrônico nos terminais rodoviários. Basta também fazer as obras, né, nos terminais rodoviários, porque no terminal do centro, ali, inclusive, onde o Guilherme estava participando aqui com a gente, há uma complicação enorme de infiltração. Quando chove, por exemplo, vira realmente uma poça dentro do terminal rodoviário, chove mais dentro do terminal do que do lado de fora. com passageiros ali em meio à fila, tem que ficar, às vezes, até com o guarda-chuva aberto por conta de tanta goteira, de tanta infiltração que vem da parte, né, do teto ali do terminal rodoviário. Infelizmente, não só ali, mas o terminal de Itaipava, o terminal de Correios, também precisando de revitalizações para levar aí um pouco de melhoria para a população, para o passageiro petropolitano, viu? Mudando de assunto, vamos falar agora sobre a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, porque, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, torna público o edital número 1 da Resolução 7 de 2023 para o processo de escolha dos conselheiros tutelares para a cidade. O edital vai preencher 5 vagas para o Conselho Tutelar, titular e suplentes, para o cumprimento de mandado de 4 anos, no período de 10 de janeiro de 2024, ou seja, a partir de janeiro do ano que vem, a 9 de janeiro de 2028, em conformidade com o artigo 139 da Lei Federal, 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. vai ser permitida a recondução para novos processos de escolha. As inscrições serão realizadas no dia 3 de abril, na verdade, começou ontem, né? E seguem até o dia 5 de maio, entre 8h30 da manhã às 11h30 da manhã, e vai ter um intervalo de almoço, e de 1h30 da tarde até as 4h30 da tarde, na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vamos falar a respeito sobre oportunidade? Isso mesmo, porque a Secretaria de Trabalho e Renda disponibilizou mais de 4 mil vagas nesta semana. A Secretaria de Trabalho e Renda inicia a semana com a oferta de 3.749 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades para todos os níveis de escolaridade foram captadas em todo o estado do Rio pelo aplicativo Mais Trabalho RJ e pelo CINE, Sistema Nacional de Emprego. Grande parte das vagas está concentrada nos setores de serviço e hotelaria, e 64% delas não exige experiência. O aplicativo Mais Trabalho RJ está oferecendo 2.758 vagas em diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro. A ferramenta digital disponibiliza também aos fluminenses 47 cursos gratuitos de capacitação, de fácil acesso e com diferentes cargas horárias para aqueles que desejam melhorar o seu currículo e as chances de conseguir um emprego. Esses cursos em diversificadas áreas já somam 6.238 inscritos até agora. A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização de vagas com os candidatos é feita através dos respectivos sistemas, aplicativo Mais Trabalho RJ e CINE, que realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter o cadastro e currículos atualizados. Para você que quer acessar todas as oportunidades, basta ir no site www.trabalho.rj.gov.br Lá você terá acesso a todas as oportunidades que são dessa semana. As vagas são atualizadas semanalmente, inclusive, você pode conferir dessa semana. Se não tiver alguma vaga para o seu perfil, na próxima semana você pode conferir novamente e se candidatar, mantendo claro o seu currículo atualizado. A Enel Distribuição Rio vai levar uma unidade móvel de atendimento até São Gonçalo, Pia Betá, em Magé e também em Itaipava, aqui em Petrópolis, durante o mês de abril. O objetivo é facilitar o acesso dos clientes a serviços fornecidos pela companhia por meio de uma vã itinerante. A unidade móvel vai fornecer os mesmos serviços das lojas físicas, como adesões, troca de titularidade, parcelamentos, renegociações, negociações de débitos e ligações novas. Os atendimentos vão funcionar de segunda a sexta-feira, de nove e meia da manhã até o meio-dia e de uma da tarde até as quatro horas da tarde. E não haverá necessidade de agendamento. Em Petrópolis, o serviço vai ser disponibilizado em dois dias, nos dias 14 e 28 de abril. E a van vai ficar localizada na Estrada União Indústria, número 9.726, no centro de Itaipava. Então, não deixe, se você tiver algum serviço para realizar, aproveite, você morador aí do 5º Distrito, para realizar esses atendimentos. A gente falou sobre oportunidade aqui, sobre as vagas da Secretaria de Trabalho e Renda. E em 3GIS também há oportunidades. As candidaturas podem ser feitas pelo site da Prefeitura, em www.3gis.rj.gov.br. E entre algumas das oportunidades, estão aí na tela para você, tem extensor mecânico de manutenção industrial e há vagas também para pessoas com deficiência, além de rebobinador e impressor flexográfico. Além dessas oportunidades, há outras vagas também ofertadas pelo site da Prefeitura de 3GIS, você tem acesso a todas as oportunidades. Como a gente comentou, as vagas lá também são atualizadas semanalmente, não deixe de se candidatar. Na tarde desta última segunda-feira, o consultório odontológico de Nova Friburgo foi reativado com o atendimento pelo Sistema Único de Saúde SUS no Núcleo Comunitário Luz da Serra, em Deboçã. A estrutura do consultório é do núcleo. Já os profissionais e também os materiais serão oferecidos pela Coordenação de Saúde Bucal. De segunda a sexta-feira, os atendimentos para a comunidade vão acontecer mediante agendamento prévio, que também deve ser realizado diretamente onde fica a instituição. Importante aí, mais um local de atendimento ao público sendo reaberto para a população de Nova Friburgo. Assim a gente espera que realmente funcione, porque a gente sabe que reabrir é uma coisa, mas ter profissionais ali para atuar, para levar o atendimento, para que a população realmente possa receber esse serviço é outra história. A gente vai acompanhar e tomar realmente que esse serviço seja oferecido e que seja oferecido com qualidade para a população friburguense. Antes da gente fazer o nosso intervalo, eu lembro a você que estamos ao vivo em todas as nossas plataformas e após o nosso intervalo, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva que fizemos para falar sobre o Teatro Dom Pedro. que fica aqui no centro da cidade, em próximo ao Obelisco, e que já está há anos fechado para obras. Mas os investimentos, a falta, na verdade, de investimentos na cultura da cidade vem de longa data. A gente vai trazer então essa entrevista para você acompanhar o que fizemos, para falar um pouco sobre o teatro, a história dele também, e os trabalhos que já foram realizados, e a importância dele para a cidade. Inclusive, eu me recordo até hoje, a primeira entrevista que fizemos aqui no Correio Petropolitano Debate com a secretária de Turismo, Silvia Guidão, abordou essa questão. Na entrevista, ela comentou que a expectativa é que o teatro fosse reaberto no primeiro semestre deste ano, de 2023. Realizamos essa entrevista em setembro do ano passado. Mas, pelo andar da carruagem, pelo andar das obras, os tapumes estão lá ainda, parece que o teatro vai levar um pouco mais de dois meses do que a gente tem em espera para o término desse primeiro semestre para ser entregue, infelizmente. O intervalo é rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer então essa entrevista para você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano, tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão, no prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar, Rio de Janeiro, vem se apaixonar, cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar, Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que incluem dança, bike, jump, wolf beat, step beat, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Cara, o que a gente está fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada oito minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, sete em cada dez mulheres já sofrerão violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente? Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, comer, meter, fuder, ae garanhão, pegador, comedor. Ensina pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola é porque está se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela está na tua, irmão. Manda ver. Ela está pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Está errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Eu sempre atuei na área da cultura, né? Aqui em Petrópolis, assim, quando começou a primeira secretaria de cultura, eu ajudei a trabalhar no organograma dessa secretaria, né? Então, isso foi na época de 1990, não, 80 e poucos, antes até. É, 80 e pouco, 81, 82. E trabalhei muito na área do teatro, nessa época também, embora tenha feito várias coisas em torno da cultura, né? Artes plásticas e cultura popular, especialmente. E nessa ocasião, criou-se a Sena Serrana. E a Sena Serrana foi um marco para a luta por um teatro, porque na ocasião a cidade não tinha um teatro específico. O teatro municipal não existia como teatro municipal e nem se sabia que seria justamente ali onde é o Teatro Dom Pedro hoje, porque a luta começou muito em si, sem nada, sem base nenhuma. Mas formou-se uma consciência de classe teatral, com a primeira Sena Serrana, e daí começou-se a criar um movimento para buscar o teatro para a cidade. E esse movimento deu frutos, porque primeiro foi no Matadouro, depois mudou mudanças de governo, e essa luta foi se perpetuando até resultar no Teatro Dom Pedro, né? E o teatro foi desapropriado e, ao mesmo tempo, não tinha absolutamente nenhuma estrutura como teatro. E, nesse momento, o teatro ficou várias vezes subutilizado, fechado, até que, em 1997, na época do governo Leandro Sampaio, eu entrei no teatro como gerente. E, nessa ocasião, o teatro não tinha estrutura, não tinha luz, não tinha cadeira, não tinha nada. Era quase uma casca. E tinha uma invasão também, pessoas morando lá, etc. Então, foi um desbravar. Havia, sim, tinha sido feita uma obra para o teatro, pelo governo Paulo Gratacóis, mas a gente abria a porta dos banheiros e a porta não abria, porque batia no vaso sanitário. O equipamento de ar-condicionado todo ao tempo, sem instalação, jogado fora. Um equipamento de ar-condicionado, um equipamento caro. E foi inaugurado por ele. Então, a gente colocou uma placa em cima da placa de inauguração do teatro, como assim, aberto para obras. E começamos a fazer produções teatrais sem estrutura nenhuma, mas a gente tinha que assobiar e chupar cana, porque tinha que botar a luz no teatro. Literalmente, tinha que fazer, toda vez que tinha uma produção, tinha que oficiar, fazer um ofício para ampla, na época, para ligar a luz para o teatro, que nem tinha luz no teatro. E aí a luz artística também era alugada. Todo esse material era feito para a gente poder dar início às atuações, às peças que a gente começou a montar um calendário. e os grupos vinham do Rio, a que virou uma off-brother. E o primeiro espetáculo foi do Baden Powell. E quem estava na produção desse espetáculo era o Renato Bontempo, que era irmão do Rubens Bontempo. Então, o Renato viu a luta que a gente tinha ali dentro. E, fora isso, a gente começou com umas produções que bombavam. Fiz uma primeira apresentação do musical do Ciro Barcelos, na época que era um sucesso. Por acaso eram 100 anos dos franciscanos, Então, eu consegui patrocínio dos franciscanos com o piano para botar no palco. E a gente lutava com patrocínio na cidade, porque a economia ainda fluía aqui um pouco. Então, a gente conseguia os restaurantes para os atores todos. Eram 24 atores. E essa, então, foi a primeira montagem de vulto, de peso. E começou uma sequência de um ano inteiro. A gente tinha programação para o ano inteiro com peças do Rio. Isso resultou em algumas críticas de pessoas que não ficaram satisfeitas de ver o teatro aberto e não estarem à frente. E aí, eles começaram a criar uma situação de que eu estava usando o teatro para fora de Petrópolis e não beneficiando a classe de Petrópolis. O que não era verdade. A gente tinha proposto, projeto de fazer ali um teatro de arena e cursos dentro do teatro. Só que as coisas não se fazem da noite para o dia. Então, eu fui um pouco massacrada nesse aspecto de que estavam usando o teatro para fora de Petrópolis. E, na verdade, esses recursos entravam para o teatro. E foi o que me colocou o teatro pronto para ser restaurado. A gente conseguiu material com todas as empresas de Petrópolis. Eu montei, numerei as cadeiras que tinham lá. Arranjamos cadeiras com... Até o pessoal da ata, combustão, ia lá marcar cadeira durante o sábado e domingo. O batalhão queria fazer uma apresentação lá dentro. Aí, a gente fazia permuta. Vocês vão me ajudar a limpar o teatro. Aí, os soldados todos vinham, limparam o teatro todo. Então, foi uma epopeia. E, hoje, eu vejo o teatro fechado com toda a estrutura que ele teve, com luz, com restauro. Quer dizer, isso é falta de gestão. Quem está à frente do teatro não está dando valor ao que recebeu. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Como você vê o teatro hoje fechado e também aproveitar a situação? Vai receber, inclusive, uma verba aí do governo para poder, de alguma forma, tentar concluir essas obras. A previsão até era de que o teatro ficasse pronto no primeiro semestre desse ano. A gente conversou até com a secretária de turismo aqui de Petrópolis, da Sv Guedon, mas, pelo andar da carruagem, pelo que a gente tem acompanhado, parece que esse prazo não vai ser cumprido. É, eu vejo isso com muita tristeza, porque foi uma luta de muitos anos. Não foi só minha. A própria classe teatral que floresceu com esse processo todo, ela lutou bastante. Mas, eu vejo assim, inclusive o próprio governo do Bom Tempo foi que conseguiu fazer essa restauração. Quer dizer, já recebeu a coisa em ponto de apelo tal que pôde fazer essa restauração. E, feita essa restauração, o que você vê é uma sucessão de administrações que não deram o devido valor a esse sacrifício de tantos anos, para se ter um teatro municipal em Petrópolis. E esse teatro é uma joia, ele é muito bonitinho, é um teatro art deco, dentro de um centro histórico, quer dizer, é uma coisa muito inaceitável você não ver o esforço das pessoas no sentido de manter esse teatro vivo, vivo que eu digo, com boas apresentações e com o que ele merece ser tratado. Sim. Emílio, como que você avalia também os projetos culturais que são realizados em Petrópolis? Você acredita que falta projeto ou precisa, talvez, de mais publicidade para a realização dos eventos? Eu até conversei recentemente com Maurício de Memória, artista plástico aqui da cidade. Ele começou uma exposição, inclusive, lá na Piclo Arena. E ele mesmo até falou que aqui em Petrópolis há poucos espaços voltados para a cultura, para a arte. Você também tem essa visão? É, eu acho que a coisa parou, né? Eu acho que não se desenvolveu como deveria. Falta, talvez, uma visão de projeto maior, mais ampla, né? De ganhar os espaços, de ganhar, por exemplo, os grandes eventos da cidade, que foram também desvirtuados, como a Bau e Fest, hoje é um festival de cachorro-quente, de salsicha, de linguiça, e de algumas danças que foram importadas. Mas a própria cultura dos imigrantes de Petrópolis, isso nunca foi resgatado, isso nunca foi esclarecido para a população, nunca foi valorizado. Que gente era essa, né? Como é que esses bairros hoje têm, quais são os resíduos de população dessa imigração alemã, dessa imigração italiana, essa história é muito pouco desenvolvida, esmiuçada, para isso realmente ter uma identidade que faça com que isso aqui tenha um diferencial. O diferencial era a história, a história da verdadeira história. Essa verdadeira história nunca é contada, né? Infelizmente, é o trabalho da cultura. A cultura tem que mergulhar nisso, né? Se torna mais um... É, se torna mais um eventozinho. Gastronômico, alguma coisa assim do tipo do que realmente cultural. É, com fim turístico. Eu não sou contra o turismo, acho que o turismo é o que está segurando a cidade atualmente. Mas está segurando porque tem um cenário. Mas se esse cenário não for preservado, mantido, se não tiver um uso adequado, vai se perder isso também. Miriam, você acredita que, Petrópolis, poderia aproveitar também outros espaços, como, por exemplo, até no Hotel Tandinho. A gente sabe que hoje é o Sesc que realiza a manutenção do espaço, mas há um teatro lá também, até mesmo também para, de alguma forma, fomentar a cultura aqui na cidade. Nossa! É um desperdício, né? O que eu falo é o seguinte, espaço tem, cenário tem, mas não tem gente para gerir. Eu acho que as pessoas estão muito acomodadas, elas acham que tem uma cidade maravilhosa e querem usufruir, mas a galinha dos ovos de ouro ela pode não subsistir só dando frutos e não tendo nenhum tratamento adequado, né? Sem esse tratamento, sem esse carinho, a própria cidade que sofreu agora com esse momento terrível que a gente passou de tantas perdas de vidas, isso parece que já aconteceu e todo mundo esqueceu, porque a gente não vê a cidade com garra, florescendo, as pessoas lutando, se unindo, se agrupando para transformar essa cidade no que ela realmente merece ser, quer dizer, ela ter a sua identidade e viver dessa identidade com respeito a essa identidade. E aproveitando ainda essa situação, você acredita que, de alguma forma, também a cultura aqui na cidade, até a realização de eventos também foi muito impactada por conta disso? Porque a gente já vinha de uma situação muito grave, que era a pandemia, a gente não podia se reunir, os eventos somente online, e aí logo depois, quando a pandemia... Acontece a tragédia. Exato, começou a... teve a tragédia aqui na cidade. Isso tudo conta, porque as pessoas ficam machucadas e ficam debilitadas. Então, eu acho que falta, talvez, no caso do poder público, o interesse em levantar essa bola. Vamos lá, gente, vamos trabalhar, vamos levantar os bons eventos, vamos desenvolver realmente os nossos bairros. O que cada bairro precisa em termos culturais porque cada bairro é uma mini-cidadela. É ali que nascem os talentos, ali que lá nascem as pessoas, os atores, os artistas. É no bairro. Se você não resgata isso e não faz um link com a história, fica difícil. Você faz um evento central no meio da cidade, uma cidade caótica, com um trânsito caótico, e não traz a chama, a alma desse povo. e é isso que as pessoas querem ver. As pessoas não querem vir aqui para comer cachorro quente, a não ser as pessoas que têm sede disso. Mas as pessoas que têm sede de cultura e de convivência, de relacionamento e de se apropriar da própria história, essas pessoas querem ver a sua história viva, querem pertencer a isso. Isso é que faz a gente se tornar maior, e com autoestima. Você comentou sobre resgatar essa chama, digamos assim, por exemplo, levar esses eventos ou criar eventos mais próximos dos distritos, de alguma forma, poderia auxiliar para esse processo? É. A gente já perdeu muito espaço, porque esses distritos, hoje, eles estão vivendo em prateleiras, de forma totalmente cresceu, o crescimento desordenado pegou a cidade de forma visceral. Isso é um fato. Mas como resgatar isso? Eu acho que tem que resgatar exatamente nos bairros onde as pessoas vivem e trazer, fazer o levantamento dessa história de quem é que morou aqui, quem é que fundou esse bairro, quais eram essas famílias e trazendo, fazer um ponto de encontro cultural dentro de cada bairro e ter ali um mini centro cultural onde as pessoas possam ir lá, conversar sobre seus problemas, desenvolver uma oficina ali. Ali você vai começar a reeducar as pessoas, mas do jeito que está, só fazendo um trabalho muito de base. Esse é um trabalho de base, mas é trabalhoso e depende de um projeto maior. de um governo que pense sobre isso. E algo que também é a longo prazo, não é, Miriam? Quando a gente fala aqui sobre essa questão cultural, a gente vê que ao longo dos anos houve uma negligência, digamos assim, voltada para o tema. E na hora de reestabelecer esse processo de novo, de levar esses eventos, de trazer a população, também vai levar tempo. Vai levar tempo. vai levar tempo, mas eu acho o seguinte, quando há uma base, a gente tem uma base, uma base muito boa, é levantar essa bola, levantar essa cultura, levantar essa história e fazer com que as pessoas vistam a camisa de pertencer a essa cidade e não de transformar essa cidade num cenário para ganhar dinheiro. Isso está errado? Isso vai levar à sucumbência. As pessoas, os espaços não estão sendo preservados à medida que vai se usando, desgastando. É diferente de você fazer o uso adequado, não é? Sim, com certeza. A gente vê isso como, por exemplo, o teatro, D. Pedro, que infelizmente... O teatro, desculpa, o teatro é um ponto de referência muito forte. Se ele for revitalizado, não digo só na questão estrutural, arquitetônica e funcional, mas no sentido da vida artística ali voltar, de ter boas apresentações, de chamar o público, das pessoas começarem a perceber que aquilo ali é um lugar de reflexão também e de transformação e de entretenimento também, por que não? Claro. Com certeza, Miriam. Eu ia até te perguntar o seguinte, avaliando essa negligência ao longo dos anos, existe talvez alguma justificativa para isso? Eu pergunto por quê? A gente sabe que a cultura, a arte, nunca recebeu, de fato, a devida atenção. Isso, seja em âmbito municipal, seja em âmbito federal. Mas, de alguma forma, existiria talvez uma justificativa ou é injustificável? Eu acho que é injustificável porque a bola já foi levantada, o sucesso, ele aconteceu, mas o que falta é interesse, é vontade política e respeito ao povo, respeito às tradições populares, respeito à cidadania. Infelizmente, a gente está vivendo um momento de treva na política e já não é de hoje. Então, a gente está colhendo os frutos disso. Não tem justificativa. Miriam, eu queria fazer mais uma seguinte pergunta. Você já há muitos anos trabalhando com a cultura, com a arte. Hoje em dia, existe um desafio para atingir, por exemplo, o público jovem? A gente sabe que a tecnologia está aí, é muito comum o uso da internet, de tudo, a instantaneidade, mas é o costume de receber tudo na mão. você acredita que as secretarias hoje também têm que ter um olhar mais atento para o público jovem justamente para atrair essa população também? Poxa, esse papel é fundamental. Eu acho que o que tem que atrair é atrair concursos de qualidade, oficinas, trazer esse jovem para o lado da cultura de forma presidencial, mas com substância. oferecer aquilo que ele não tem, que ele não vai ter virtualmente. Até pode usar a internet dentro disso tudo, para divulgar mais e para propagar mais. Quer dizer, a gente tem uma ferramenta poderosa, maravilhosa, mas subutilizada. Sim, com certeza, infelizmente. Miriam, a gente está aqui basicamente com quase 20 minutos de entrevista. Algum outro ponto talvez importante que você queira comentar aqui sobre a cidade para aproveitar essa nossa entrevista, seja por momento de reflexão, por crítica, por elogio? Sim, eu gostaria de focar sobre essa questão da preservação do patrimônio histórico, que é, em suma, o gancho para se retomar toda a cultura. Se as pessoas têm o prazer de passear pela cidade que é muito linda, que resgata uma época, que tem uma história muito viva do Império, do Segundo Reinado e também do início da República, esse resgate está vivo aí nas paredes, nas casas, nas residências que ainda estão de pé. Mas se a gente não se apropriar disso, como o nosso, e não transformar isso num gancho para fazer com que essa cidade volte a ser uma cidade de qualidade de vida, onde as pessoas possam ter bons restaurantes, bom comércio e também perceber que não dá mais para crescer desordenadamente, o que já se chegou ao limite do limite, eu acho que esse é um panorama que as pessoas têm que parar e pensar. Ou a gente perde isso tudo e sucumbe no trânsito, na falta de boas estruturas, de uma vegetação preservada, nós tínhamos 70% da vegetação preservada, não sei se ainda tem, mas ver os morros crescerem, 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 a miséria crescer junto e sem fazer nada, esse é um apelo que a gente tem que fazer à própria população, vamos refletir sobre isso e vamos ver o que a gente quer de Petrópolis, como que a gente vai manter isso ou como a gente vai destruir isso. É 880. Vou aproveitar o gancho que você deixou aqui, acho que é importante, de que maneira a população pode auxiliar para o investimento na cultura na cidade? Eu acho que é, em primeiro lugar, percebendo que é dona de um patrimônio muito rico, perceber isso, por isso a conscientização de patrimônio histórico é importante. e com essa percepção começar a trabalhar no seu grupo, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, na sua casa, começar do pequeno para o grande e investir sua existência nisso, porque esse trabalho não será mais para nós, mas para as próximas gerações, porque nós também contribuímos para deixar, nos omitimos até que as coisas fiquem do jeito que estão. Então, é melhor a gente trabalhar para o futuro dos outros e, ao mesmo tempo que trabalhar, trabalhar feliz porque sabe que está resgatando algo precioso. É como desenterrar um tesouro. Perfeito. Miriam, muito obrigado por conversar aqui com a gente, falar um pouquinho sobre esse tema tão importante e que, infelizmente, a gente sabe, ainda falta muita atenção do poder público, às vezes, até da população também para a pauta, mas muito bom aqui esse nosso bate-pau. Obrigada, e foi bom conversar com você sobre isso, porque, às vezes, a gente fica triste pensando que não tem mais jeito, mas, durante a conversa com você, eu comecei a pensar, por que não mostrar que ainda há possibilidade? Por que não dizer que a coisa pode começar do pequeno? E é assim que a gente tem que começar tudo na vida para dar certo, é do pequeno. Com certeza. Vou finalizar aqui. TVC, a TV do Correio da Manhã. A TV do Correio da Manhã